Não foi a mais. Não foi de propósito, não foi. Essa mão aí foi pesada demais, Linhinha. Foi, foi. Esse é o Mirnei Piroca, que é o diretor de provas lá. Mirnei Piroca. Mirnei Piroca? Sim. É o nome dele. Tá aí. É de Mirnei Piroca, grande piroca. Tá aí. Porra, porra, pesou demais. O caso, porra, que foi. A gente sempre falando aí, o Busquimeno se envolveu.